No final de 2022, eu vou ter 10k, tanto na minha conta do YouTube, quanto na da Nubé. Oi! Você quer aprender a criar suas metas e o melhor de tudo, finalmente executar elas? Então você clicou no vídeo certo, bora ver? Esse vídeo é especialmente pra você que já prometeu uma coisa pra si mesmo e não cumpriu. Faz os aninhos já, que eu não faço metas nenhuma e quando eu vi o pessoal gravando esses vídeos, eu ia só sentar aqui e falar minhas metas. Mas eu vi outros vídeos também muito legais, ensinando umas dicas de como fazer metas e o cara falou tudo que eu tava fazendo, falou que era tudo errado. Então eu vou falar duas dicas dessas, só pra vocês poderem fazer suas metas da forma correta, como ele falou, mas vai ser bem rapidinho. A primeira é essa, fazer algo realista, mensurável e que tem que ter um tempo pra ocorrer, você tem que definir uma data limite. Você pode ver o vídeo do cara e depois vai ver, ele detalha muito melhor, ele tem um vídeo de uns 20 minutos. Enfim, assisti na velocidade 3 que eu tenho preguiça, mas é ótimo o vídeo dele, vê depois. E a segunda dica é você dividir aquele negócio lá, acho que é de Roma, dividir pra conquistar. Não adianta nada você colocar a sua meta, ah, no final do ano eu quero ter 10 mil reais. Aí como que você vai chegar lá? O que que você vai fazer em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, pra chegar no fim do ano você ter esses 10 mil? Ah não, eu só quero ter 10 mil. Aí você espera que dia 31 de dezembro tenha lá os 10 mil na sua conta. Então não é assim que funciona. Então ele fala sobre isso, que você tem que colocar submetas pra aquela metona. Tem a metona, essa é a grande, é o meu foco, e você vai dividir o que você vai fazer mensalmente, já que é algo anual, até chegar lá. Simples. Agora eu vou mostrar na prática aqui como é que funciona, eu vou falar as minhas metas e você ver como vai dividir as suas. No vídeo, o cara ainda comenta que é muito bobo separar aí metas acadêmicas, metas pessoais, metas da vida profissional, mas eu já tinha separado as minhas metas assim e eu não vou fazer de novo só porque ele acha que é bobo. Vou falar assim mesmo. Então vamos lá. E claro, não seria eu se eu não tivesse feito uma planilha. Então, pá. E nela tá separado assim. É pra eu marcar os dias que eu estudei de segunda a sexta, todos os dias. Se eu estudar só 4 de 5, aí já ganha um xizinho, não ganha esse ok. Eu coloquei do número de redações, eu quero anotar a quantidade de redações que eu fiz por semana. Coloquei esse das provas antigas. Eu não coloquei quantidade porque esse, se eu tiver feito pelo menos uma, já tá de bom tamanho na semana. É isso que eu quero, fazer essas provas antigas. Então coloquei também. O de melhorar o meu tempo, diminuir meu tempo. Essa outra meta eu não soube como quantificar ela. Então eu vou colocar quantas horas de estudo que eu vou ter semanal. Então essa de melhorar o meu tempo e de passar em medicina é algo difícil de quantificar. Então eu coloquei por horas de estudo. Quantas horas semanalmente eu tô me dedicando pra passar em medicina? Quantas horas semanalmente eu tô me dedicando pra responder questões mais rápido? Então eu coloquei isso aí e eu vou colocar as horas. Pra as profissionais, eu coloquei quantas vezes eu vou estar trabalhando na semana. Porque como eu disse, eu trabalho como fila com eventos e eu vou colocar aí nesse espacinho. Quantas vezes na semana eu trabalhei? Exemplo, teve evento sexta, sábado e domingo. Eu considero domingo como início da semana. Pra mim, domingo é o primeiro dia, sábado é o último. Então eu vou colocar que eu trabalhei duas vezes na semana, sexta e sábado. E pra próxima semana, eu já tenho um evento, que no caso foi o de domingo. Aí eu vou anotar. E eu já tenho um calendário que eu coloco os dias que eu tenho um evento, dia que é pra lavar o cabelo, essas coisas, tudo tá organizado. Vou ver se eu coloco umas fotinhas aí pra vocês. E do canal, que uma das metas profissionais é eu monetizar o canal, o que eu tô fazendo toda semana pra alcançar isso? Não tem como quantificar, nossa, tô ganhando tantos inscritos, tô fazendo isso e aquilo. Não, eu achei melhor colocar a quantidade de vídeos que eu tô colocando por semana. O quanto que eu tô investindo, dedicando de mim, pra conseguir monetizar isso, pra tornar isso um trabalho. Então eu coloquei a quantidade de vídeos por semana. E das metas pessoais, eu anotei aí de quanto de dinheiro eu vou ficar juntando, quanto que eu juntei aquele mês, quanto que eu consegui. O negócio de tornar um trabalho é algo, né, muito pessoal meu, então não tinha o que eu colocar aí. Do meu cabelo, eu coloquei esse ok ou xizinho, que é pra eu colocar se eu lavei aquela semana ou não, já que a minha meta é lavar ele uma vez por semana. Aí eu já coloquei esse okzinho aí, é de verdade. Eu realmente lavei essa semana, então coloco o okzinho. Esse de me alimentar melhor e de beber água, eu vou colocar o okzinho ou não, porque você sabe, você sente. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu bebo, assim, água tão escassa às vezes, que às vezes dá duas horas da tarde, eu penso, gente, eu não bebi água hoje ainda. Então, sério, a situação é crítica. Então eu vou prestar bastante atenção, aí eu vou colocar o okzinho nos dias que eu tiver me alimentado melhor e bebido mais água. E sobre as compras das coisas, né, pelo amor de Deus, eu tenho que juntar o dinheiro pra depois eu comprar, porque senão não vai dar de comprar, é nada. E é isso, essa é a minha planilhazinha, esse é o jeito que eu vou me organizar. E eu falo pra você fazer o mesmo, porque não adianta nada. A gente começa o ano super empolgado, mega motivado, quer fazer mil e uma coisas e não tem nem o que a gente vai fazer por semana. É igual o cara do vídeo que eu disse no começo, fala no vídeo dele, você deposita 300% da sua confiança no seu eu do futuro do que o seu eu do presente. Ah não, amanhã eu faço isso. Ah não, segunda-feira eu começo. Ah não, daqui dois anos eu vou estar assim, assim. Ah não, isso e aquilo. O que é o seu eu do futuro sem o seu eu de agora, o seu eu do presente? Então é exatamente isso que eu almejo com essa planilha. Vou separar o que eu vou fazer semanalmente e chegar no final do ano, vamos ver como é que ela vai estar. Eu espero que muito completinha, cheio de okzinho verde, cheio de redação feita, cheio de só número bom, estudando aí 30 horas semanais, olha lá. E é isso, final do ano, trago atualizações para vocês sobre isso e espero que eu tenha alcançado aí pelo menos 80% dessas metas. Enfim, se você quiser sentir à vontade, porque isso é algo muito pessoal, coloca suas metas aí nos comentários também, que eu vou adorar ler todas. E é isso, vamos focados em ser mana por semana para a gente chegar em 2023 e pensar, nossa, estou muito orgulhosa de mim. Eu fiz tudo o que eu me propus a fazer, na medida do possível, dentro da minha capacidade, eu dei o meu melhor. Eu fiz o melhor que eu podia fazer com as coisas que eu tinha. E é isso. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Um beijão e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.